O primeiro turno das eleições municipais de 2020 no Brasil ficou marcado pela inusitada demora na divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve um atraso na totalização dos votos, por conta de um problema técnico. O que ocorreu foi o seguinte. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou, e por isso foi necessário repará-lo. O presidente do TSE, ministro Luiz Coberto Barroso, afirmou que o problema não prejudicou o pleito. De norte a sul, passando pelo nordeste, pelo centro-oeste e pelo sudeste, ao todo, 25 das 26 capitais brasileiras tiveram votação para prefeitos e vereadores no domingo. A exceção foi Macapá. O pleito foi suspenso por conta de um apagão generalizado no estado, o Amapá. A nova data ainda não tem definição. Em Porto Alegre, assim como em outros 57 municípios do país, haverá um segundo turno daqui a menos de duas semanas, no dia 29 de novembro. No Rio Grande do Sul, além de sua maior cidade, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul terão uma nova rodada de votação. E é por isso que aqui no Djeto ao Ponto, nós damos início nesta terça-feira, dia 17, a uma série sobre esses cinco locais que voltam às urnas. Eu sou Eric Halpe e começamos pela cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, valerosa, com pincel de burro azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Líder das pesquisas de intenção de voto durante praticamente toda a campanha, Manuela Dávila viu Sebastião Melo surpreender na hora mais importante e terminar o primeiro turno à frente dela. O ex-vice-prefeito, candidato pelo MDB, conquistou 31,01% dos votos, enquanto a representante do PCdoB teve 29. Foram 200.280 votos ante 187.262. Eu vou conversar na coordenação da campanha, nós precisamos ter uma estratégia do conjunto, da floresta, e a partir daí, o senhor sabe que isso é uma coisa que não falta em mim, é transparência. Nós vamos conversar sobre isso, mas eu quero, e respeito a quem coordenou a campanha, e respeito a quem nos conduziu ao segundo turno, eu acho que qualquer movimento que eu venha fazer, ele merece primeiro uma conversa interna para ter um respaldo de todos os sete, dos oito partidos que me levaram para o segundo turno. Uma votação menos expressiva do que apresentada na última pesquisa antes da votação, Manuela agora terá de engarear votos para reverter a situação. Os partidos têm os seus caciques, mas os eleitores fazem as suas escolhas. Os eleitores e eleitoras são mulheres e homens cíveis. E com esses eleitores e eleitoras, eu também quero conversar. Quero conversar sobre o que nós pudemos fazer juntos pela cidade, quero fazer um pacto democrático, digamos assim, com essas mulheres e com esses homens que fizeram uma escolha que não estará no segundo turno. Então, eu entendo que, nesse momento, essas pessoas terão que fazer uma nova escolha. E torço para que elas encontrem na nossa candidatura a expectativa, digamos assim, a esperança de renovar a política na nossa cidade. A eleição na capital teve 33,08% de abstenção, o maior índice entre as capitais brasileiras. Em todo o Rio Grande do Sul, 1,9 milhão de eleitores não foram votar nessa primeira etapa do pleito. E esse valor representa 23,67% da população votante no Estado. Para ser uma ideia, na eleição municipal passada, esse indicador ficou em 15,48%, conforme o Tribunal Superior Eleitoral. Já os votos brancos somaram 5,06%, enquanto os nulos foram 5,81%. No total, 12 candidatos concorreram à eleição na capital neste ano. Inicialmente, eram 13, mas José Fortunati renunciou à candidatura e declarou apoio a Melo. Meus amigos, minhas amigas, no próximo domingo teremos a tarefa fundamental de escolhermos o próximo prefeito da cidade. Quero pedir o teu apoio para a candidatura do Melo, que foi meu vice-prefeito, um homem que conhece a cidade, um homem sério, um homem íntegro, que certamente fará toda a diferença a partir de 2021. Em meio às repercussões do resultado das urnas, o quebra-cabeça de apoios aos candidatos que seguem na disputa começou a ser montado na última segunda-feira. Vice-prefeito, desafeto do atual mandatário Nelson Marquesan Jr., e responsável por uma candidatura que exaltou à direita, Gustavo Paim, do PP, foi o primeiro a definir o seu futuro. Menos de 12 horas após a consolidação dos resultados, ele confirmou o apoio a Melo. E nesta terça, João Derli e Walter Nagelstein também endossaram o MD Bista. Já a candidata Ferranda Melchiona, do PSOL, confirmou apoio a Manuela, que participou de um evento na segunda-feira com os principais representantes das duas campanhas. Sem deixar de pontuar que as bandeiras defendidas pelas duas siglas possuem diferenças, mesmo ambas estando à esquerda, a atual deputada federal afirmou que a intenção é oferecer uma alternativa frente a grupos políticos que passaram pela prefeitura nas últimas legislaturas. Nós não discutimos com a Manuela, com o Boceto, com o Márcio, com os dirigentes do PCdoB, com posição de governos ou cargos. A nossa discussão com os companheiros e companheiras é do programa que nós queremos para a cidade de Porto Alegre. Por isso, queremos, obviamente, reforçar que, nesse segundo turno, o PSOL está comprometido em batalhar para derrotar a velha direita e também para que a gente tenha um governo capaz de rebotar o pacote de maldades feito por uma apresenta. E para conversar sobre esse cenário que se desenha aqui na capital, eu recebo Maurem Xavier, editora de política do Correio do Povo. Maurem, bem-vinda. Olá, Eric. Olá, ouvintes. Para nós começarmos, eu gostaria de comentar se a questão do atraso na divulgação dos resultados, o que aconteceu neste ano que não tivemos os vencedores em duas horas como tradicionalmente temos? Pois é, Eric. Acho que o que a gente pode dizer é que foi com emoção. A gente sempre brinca que esses momentos são de muita tensão e que nós, eleitores e jornalistas, óbvio, já estávamos acostumados com o certo padrão de rapidez dos votos. O que aconteceu este ano, na verdade, é que essa regra foi quebrada. Nós tivemos uma apuração extremamente complexa, com muitas dúvidas e num cenário de incertezas muito grande. E foi interessante porque na apuração, por exemplo, tradicional das cidades, a gente vai pingando, vai entrando por zona e vai entrando alguns contingentes. O que a gente viu dessa vez foi uma apuração que começou com 3%, depois foi para 7%, pulou para 50% e depois foi a definitiva. Então, a emoção foi mais nessa espera de aguardo. A gente tem algumas manifestações, tanto do Tribunal Superior Eleitoral como do TRE a respeito disso. Teve uma mudança, como o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ele declarou, de que antigamente cada TRE fazia sua divulgação. Para o nosso ouvinte entender, a urna, ela não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de sistema, ela é própria. As urnas não estão em rede, portanto, elas não são vulneráveis a um tipo de ataque que possa interferir no processo eleitoral. Então, os dados são captados dela e são depositados nos computadores do TRE. Esses dados, antigamente, eram divulgados diretamente, conforme a TRE e a Elissa Benderbia divulgando. E esse ano houve essa concentração em Brasília. Então, o TRE fazia a apuração, passava para Brasília e o TSE, em Brasília, é que fazia a divulgação. E foi nessa parte da divulgação que nós tivemos problemas. Na primeira coletiva, foram várias coletivas na noite de domingo, na qual o Barroso deu explicações entre as justificativas, a questão de que teve um problema num equipamento chamado de um dos supercomputadores, porque são milhares e milhares de dados que são sendo processados. Falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso. E amanhã, eu espero ter condições, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Porém, eu gostaria de esclarecer a todos que o sistema eleitoral brasileiro funciona assim. Ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima. É a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna. E, ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido. Porque o resultado das eleições, ele já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna. Esse boletim é impresso em diversas vias. Essas vias, uma delas é afixada do lado de fora da sessão eleitoral. E esse material é distribuído aos partidos. Ao dar mais detalhes, ele explicou que aconteceram também outros movimentos que podem ter colaborado também nesse sentido, que foi o que ele chamou de ataque de milícias digitais. Teve uma tentativa de uma invasão de hackers, depois teve uma sobrecarga no sistema, exatamente no sentido de desestabilizar. Acho que é interessante a gente contextualizar também que toda essa discussão em torno da votação pela urna eletrônica, do voto eletrônico, tem sido uma pauta de alguns grupos que contestam a urna, ou tentam desacreditar os dados reais, inclusive pedem o voto impresso, uma coisa que já não faz mais parte da vida da maioria dos brasileiros durante as eleições. A gente sabe que tem alguns casos pontuais, isso acontece em algumas cidades, mas são casos muito pontuais nessas últimas duas décadas. Então, seria pensando um retrocesso, voltar para esse modelo anterior, mas é uma bandeira que tem sido levantada e que tem sido batida no sentido de desacreditar a urna eletrônica. Focando nos resultados eleitorais de Porto Alegre, nós tivemos, de alguma forma, surpresas em relação ao que mostravam os números das pesquisas de Ibope e outras pesquisas de intenção de voto. A candidata Manuela, por exemplo, na última pesquisa do Ibope, aparecia em primeiro lugar com 40% das intenções. No entanto, ela conseguiu a vaga para o segundo turno, mas como a segunda candidata mais votada, atrás do Sebastião Mello, que aparecia em segundo lugar. Isso trouxe muitas críticas para as pesquisas. Elas são pertinentes, considerando que existe margem de erro e limitações técnicas que nós sabemos? Acho que tem algumas considerações que nós podemos fazer em relação à pesquisa. Eu acho que essas críticas, elas são, em partes, não adequadas. E explico o porquê. As pesquisas eleitorais, elas, tradicionalmente, elas captam movimentos. Movimentos de intenção de voto, tanto que o termo é intenção de voto. Então, a gente tem essas movimentações e as pesquisas, tanto que vários candidatos têm as suas pesquisas próprias, que fazem periodicamente, exatamente para acompanhar essa movimentação. Essa foi uma campanha do Tostão contra o Milhão, né? Porque nós tivemos muita dificuldade financeira para botar a campanha na rua, mas nós priorizamos pesquisa, porque tu não pode pilotar um avião na floresta amazônica sem um radar, porque não. E a nossa pesquisa nunca deu à nossa adversária aquilo que o Ibope colocava. Mas eu via na rua, desde os últimos dez dias, quando alguém pede para tirar uma foto contigo, quando alguém te chama pelo nome, quando alguém te chama dizendo que o projeto que tu está defendendo pela cidade, isso pipocava nos bares, nos lares, nas ruas, nas filas, nos percos, eu dizia, olha, calma, não passa. Uma das pesquisas feitas pelos institutos, elas normalmente vão pegando retratos de momentos. E o que nós tivemos? Nós tivemos uma grande reviravolta na semana passada, no início da semana passada, e que estava claro e notório que não havia condições de mensurar o impacto dessa mudança, que foi a renúncia do candidato José Fortunati, que representava a coligação encabeçada pelo PTB. Infelizmente, acabamos sendo surpreendidos na última segunda-feira, por uma decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral, impugnando o meu companheiro de chapa, doutor André Cicchini, como candidato a vice. Então nós não podemos ir para um embate desta envergadura, uma eleição tão importante para a nossa cidade, deixando em aberto o processo judicial. me dói, no fundo do meu coração, mas nós não vamos prosseguir nesta caminhada. Então o que nós temos nesse cenário? Pensar que as pesquisas estavam totalmente erradas, acho que não é totalmente correto. Elas traziam indícios, e algumas já traziam indícios dessa migração de votos. E eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho no início da campanha, lá no final de setembro, com os primeiros levantamentos que foram divulgados pelos institutos de pesquisas, que eles mostravam o quê? Eles mostravam a Manuela à frente, ela esteve durante toda a campanha liderando, com uma margem, vamos dizer assim, fixa de apoios. Ela subiu, é verdade, mas ela tinha um núcleo ali entre 20% e 30%, 24% a 30%. Então, que foi a margem confirmada na urna. O que aconteceu? A gente também tinha nessa largada dois candidatos basicamente empatados, que era o Sebastião Melo, do MDB, e José Cortunati, do PTB. Muitos especialistas indicavam, e alguns articuladores das próprias campanhas reconheciam, que eles acabavam dividindo o mesmo grupo. O mesmo grupo de eleitores acabava sendo dividido por esses dois candidatos, que traziam uma trajetória similar em relação à experiência de governo, nesse cargo que eles ocupavam. E nós tínhamos o prefeito, Nelson Marquesa Júnior, que estava aparecendo normalmente em parto, porém que ao longo da campanha, em vários movimentos que ele fez, como o fato de ter o maior tempo de TV e rádio na propaganda gratuita, mas também de um trabalho feito de formiguinha em muitas comunidades, o que acabou fazendo que ele crescesse nas pesquisas. Tanto que nós chegamos na última semana de véspera da eleição, ou uma semana atrás, com praticamente uma briga pela segunda vaga. Estava, basicamente, claro e notório que Manuela estaria no segundo turno, e isso era reconhecido pelos próprios articuladores dos partidos adversários, mas ficava a brecha de quem seria esse candidato. Então, naquele momento, nós tínhamos dois, tivemos a renúncia do ex-prefeito José Fortunati, depois a migração de apoio ao Sebastião Nelo, e ficou uma grande incógnita. Será que vai migrar? Porque essa migração é muito hipotética e matemática, mas, na verdade, ela é extremamente imóvel e depende dos comportamentos e de como essas ondas iam crescer. Então, o que a gente viu refletia uma certa incerteza. E agora, o segundo turno é justamente tentativa de captação desses votos dos candidatos derrotados. Qual deve ser a estratégia tanto de Sebastião Nelo quanto de Manuela Dávila? Eles devem partir para o ataque ou manter uma postura de apresentação de propostas? Porque antes nós tínhamos 12 candidatos, e o tempo para, de fato, apresentar o plano de projeto para Porto Alegre era muito reduzido. Mas agora, com apenas dois, há mais espaço para isso. Tradicionalmente, o primeiro movimento que tem quando saem os resultados da urna e tem o segundo turno são os candidatos buscarem aqueles partidos ou aqueles candidatos que sejam mais alinhados ideologicamente ou mesmo com propostas de governo. E foi exatamente isso que nós vimos na segunda-feira, primeiro dia após o resultado da eleição. Vimos a Manuela confirmar o apoio do PSOL, que, por sinal, a gente precisa também ressaltar a importância da campanha de Fernanda Melchiona, que teve um resultado expressivo nas urnas, mas, principalmente, que auxiliou a alavancar e ampliar a bancada do partido, inclusive tendo os dois primeiros candidatos, os mais votados. Isso é extremamente importante, porque criou um capital político muito grande aqui em Porto Alegre, mas eu quero tocar nessa questão lá depois. Ela conseguiu, então, esse apoio do PSOL, que, de uma certa maneira, era guardado da rede, e o PV, que tinha como candidato o Mão de Serra Martins, deverá anunciar, nessa quarta-feira, a sua definição, mas eles fazem parte do mesmo campo. Do outro lado, nós temos Mel, que já vinha com uma coligação robusta, conseguiu mais o apoio do PTB, em função da cena do Fortunato, como nós falamos, e agora também vai procurando outros partidos para compor. Por exemplo, na manhã dessa terça-feira, confirmou o apoio do PSD de Walter Nagels, está conversando com os republicanos, está conversando também com o progressista, deverá ter alguma manifestação em breve, e também tem a questão do PDT. Acho que o PDT, nesse momento, ele é o partido mais simbólico, Juliana Brizola ficou em quinto lugar, e mais do que isso, se a gente for pensar lá nas articulações iniciais, tinha uma grande expectativa de criar uma frente, uma frente de esquerda em Porto Alegre, formada por PT, PCDB, PSOL, PDT. Isso não saiu no papel, isso se fragmentou em três candidaturas, ontem a gente teve também o Ciro Gomes, que é uma liderança nacional da sigla, anunciando apoio à Manuela Dávila, porém, o do partido, não dos políticos, mas do partido, ainda está em aberto. Maurem, antes da gente continuar, se me permites um pequeno adendo, na verdade, a candidata Juliana Brizola ficou em quarto lugar nas eleições deste ano. Mas é muito interessante mesmo esse movimento que nós veremos do PDT nos próximos dias, porque, como tu bem mencionaste, existia essa expectativa de uma aliança de esquerda e centro-esquerda aqui em Porto Alegre, e o PDT, historicamente, como nós sabemos, está alinhado a essa esfera política. Além disso, a candidata Juliana Brizola é uma mulher, assim como Manuela Dávila, e elas defendem políticas muito próximas no que tange à questão da educação. Mas, por outro lado, Juliana Brizola foi vice-candidata na chapa derrotada de 2016, ao lado de quem? Ao lado de Sebastião Mello. Então, existe uma aproximação entre eles. É interessante porque, para complementar, a Juliana vinha aparecendo sempre em quinto, e, claro, quando nós tivemos a saída do Fortunati, acabou... Acabou permitindo que ela ganhasse uma nova posição. Exatamente. E sobre o tom desse segundo turno, é uma oportunidade os candidatos mostrarem, de fato, as suas propostas. Ambos foram muito enfáticos de que vão conversar, vão apostar no diálogo, mas também vão conversar com a população. Acho que essa é uma parte da campanha que, num curto prazo, num curto tempo, vai ser bem interessante se acompanhar. A gente viu uma intensificação muito grande das agendas de campanha e dos atos nessa última semana, com carreatas, com caminhadas, com mobilização, e agora vamos ver como é que serão essas próximas duas semanas nesse tipo de encontro. A gente também deve ter uma oportunidade, no meu ponto de vista, maior, que é, como tu mesmo falaste, nós não temos mais 12 candidatos, ou 13, até o momento que tinha o Fortunati, nós temos dois. Então, para o eleitor é mais simples, ver um e ver um com o outro. Isso também vai permitir debates, debates mais diretos, debates de propostas mais concretas. Porque quando tu tem um debate com muitos candidatos, por exemplo, o debate que o Correio do Povo e da Rádio Guaíba promoveu entre os candidatos, que reuniu dessa, muitas vezes alguns assuntos ficavam se perdendo, que depois eles voltavam. Tu tinha propostas muito similares, mas, às vezes, divergências e era difícil conseguir identificar quem era quem. Então, qual proposta era de qual candidato. Então, acho que agora vai ter esse debate mais próximo, mas vai ser uma segunda eleição bem forte, até porque nós vamos ter a dispersão, vamos dizer assim, acho que dispersão não é o melhor termo, nós vamos ter uma concentração de forças nas majoritárias. Os partidos estavam fazendo suas campanhas, mas os candidatos a vereadores também estavam fazendo suas campanhas particulares. Então, agora tem essa concentração na majoritária para ver como é que os candidatos vão sair. Claro que a gente pode pensar aqui de uma maneira matemática, determinado candidato pode ter vantagem, mas ainda tem uma margem aberta de uma certa pontuação e vai depender um pouco do tom dessas discussões. Essa questão do engajamento também vai ser bastante importante para determinar o vencedor das eleições aqui em Porto Alegre, porque nós tivemos, no primeiro turno, uma abstenção de 33%, a valor mais alto entre as capitais brasileiras. Que leitura é possível fazer desse número? Eu acho que fica um pouco complexo de fazer uma análise assim, logo depois da eleição. Pelo que a Justiça Eleitoral estava estimando, era previsto um número grande de abstenções em função da pandemia. Porque se nós partirmos, que estamos com várias flexibilizações, nós ainda temos uma pandemia que está em curso, que exige cuidados. Então, sim, boa parte, o UTC também analisou dessa maneira, que boa parte foram pessoas que acharam, que não se sentiam seguras ou que optaram por não votar. Mas essa abstenção, ela também não é recente. A gente já teve outros índices relativamente mais altos de abstenção ou relativamente altos de abstenção. Então, isso mostra exatamente uma decisão. Tem um terceiro fator, que a gente não se comenta muito. Mas, por exemplo, a abstenção também envolve as pessoas que estão fora do seu domicílio no momento da eleição. A gente tinha um feriado. Então, tem ali alguns... Eu vi algumas pessoas comentando que isso pode ter acabado influenciando, as pessoas que não estavam na capital. E, exatamente, a ausência de interesse. Isso é uma questão que a gente precisa levar em conta. Os dois candidatos, tanto o Sebastião Mello como a Manuela Dávila, afirmaram que estão em busca desses votos. Porque 33,8% é um número muito representativo. É um número que pode fazer toda a diferença. Então, buscar eles é muito importante. Isso está na estratégia de ambos. A gente sabe que, ideologicamente, há alguns movimentos. Por exemplo, pessoas que votaram em determinado candidato, dificilmente votariam em outro que representasse o oposto. Se eu escolhi determinado candidato, dificilmente não votar do outro lado. Estou falando isso de viés ideológico. E, ao mesmo tempo, vai ter, agora, uma situação, por exemplo, que não agrada nenhum dos dois. Que não se vê representado em nenhum dos dois. Particularmente, eu acho que isso é um pouco triste, se a gente for pensar em questão democrática, porque é um direito de manifestar a sua opinião. No momento em que você não escolhe, você deixa para os outros escolherem. No momento em que você está abrindo mão do seu direito de votar, você está achando que outras pessoas escolham. Então, é importante participar, é importante votar. Mas eu acredito que vai aumentar esse número no segundo turno. Eu acho que também tem um fator, mas daí é uma visão muito pessoal minha em relação à abstenção, que é a emoção da campanha. A campanha eleitoral, ela é feita de emoção. Ela é feita de articulação. Ela é feita de mobilização. E dentro do rol de situações que nós estamos tendo hoje em discussão, se a gente for pensar a própria pandemia, talvez ela não conseguiu o espaço que deveria. E só para complementar essa, vamos dizer assim, distanciamento de prioridade ou perda de prioridade, eu posso citar uma pesquisa que nós fizemos ali na redação, fazendo algumas buscas com o apoio do Google, sobre o que estava sendo procurado, às vésperas da eleição, o que os internautas estavam buscando. E muitos desconheciam o dia da eleição. Isso foi uma situação que me levou muito a atenção, que há uma semana do pleito, muitas pessoas estavam digitando no Google quando é a eleição municipal. Então, acho que isso dá uma tônica, de que foi uma campanha um tanto quanto fria, outros chamam de apática. Enfim, então, acho que a gente tem agora esse candidato, esses partidos vão ter esse desafio agora, que é de fazer essa estruturação. E depois ia esperar o estado da urna, que a gente espera que dessa vez seja rápido, né? Para a gente não ter um ataque cardíaco, ter quase um ataque cardíaco novamente. Sem dúvidas. É interessante notar que a gente teve algumas semanas a eleição nos Estados Unidos e o Muntz comentou na internet a demora para a apuração dos votos do Colégio Eleitoral. Mas é engraçado, Eric, porque parece que foi pegadinha mesmo, né? Tinha tanto que se falou que, olha, aqui a gente, duas horas depois, a gente já sabe quais são os candidatos, a gente até... Foi engraçado contando uma questão de bastidor mesmo, porque os três primeiros candidatos aqui de Porto Alegre, Manoela da Ávila, Nelson Marquesa e eu, Sebastião Mello, eles já tinham se organizado para fazer as manifestações pós-apuração, né? Com os resultados. E foi um caos. Acho que o melhor termo que eu encontro é esse, porque caiu toda a agenda, mudou toda a agenda, um mar de incertezas, né? Nós tínhamos a expectativa de que os primeiros pronunciamentos dos candidatos começassem em torno das 19, 19 e 30, e elas foram mesmo acontecer quase 11 da noite, né? Então, bagunçou a vida um pouco de todo mundo. Enquanto a gente conversa, eu checo o Twitter também, acaba de ser a informação de que o Partido Rede Sustentabilidade, fundado pela senadora pelo Acre entre 95 e 2011, e também ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, decidiu apoiar Manuela Dávila, prefeitura aqui em Porto Alegre. Falei o tweet que ela fez. Abre aspas. Nesse momento tão difícil do nosso país, ter uma mulher com compromisso e a qualidade política de Manuela na defesa da democracia, dos direitos humanos e no combate às desigualdades sociais, é um sopro de esperança. Fecha aspas. E depois desse adendo, eu queria que nós encerrassemos nossa conversa falando sobre governabilidade, porque na Câmara de Vereadores nós tivemos uma fragmentação ainda maior do que já existia. Agora são 18 partidos e 18 candidatos futuros vereadores que nunca tinham exercido esse cargo. O que esperar em termos de governabilidade, de resistências e de apoio ao futuro prefeito de Porto Alegre? A gente pode fazer algumas considerações iniciais, sim. Por exemplo, se a gente for pensar exatamente em aquele jogo que a gente fazia matematicamente, de tal partido apóre o governo e vota completamente, e vota todo ele junto, são números que a gente pode contabilizar, isso não vem se confirmando muito por posições políticas dentro dos partidos. Acho que isso é uma ponderação. Duas, a gente vem de uma gestão, de uma legislatura, de muitos embates entre o executivo e o legislativo. A gente pode até, inclusive, citar que nesse momento está tendo ainda uma discussão do impeachment do atual prefeito. Então, esse é um cenário que a gente pode levar em consideração. Desafio? Totalmente desafio. Eu conversei com alguns especialistas, cientistas políticos, bem lá no início, antes mesmo da campanha, no início da campanha, que era sobre a expectativa de como seria a escolha dos vereadores com a mudança nas regras eleitorais. O que aconteceu? Nesse ano, diferente dos anos anteriores, os partidos não podiam ir coligados para a disputa das proporcionais, abre aspas, dos cargos da vereadora. Então, cada partido lançou a sua nominata e trabalhou para conseguir conquistar pelo menos uma vaga. Isso justifica a fragmentação. Então, estava dentro do que estava sendo previsto por alguns especialistas, que era uma maior fragmentação. No momento que cada partido teria que fazer, a gente poderia ver. Poderíamos ver esse movimento. Mas claro que a gente também tem algumas coisas que são interessantes e a gente tem que pensar exatamente em relação aos partidos. Acho que para cada um deles vai ser muito interessante. Para o Melo, me parece relativamente um pouco mais confortável. porque ele tem uma ampla coligação e está buscando apoios agora que são interessantes, mas que para perante esse apoio em votações na Câmara, ele vai ter que negociar, vai ter que fazer articulações para isso. Se a gente for pensar na Anoela, por exemplo, ela conseguiu, ela conseguiu, ela auxiliou, provavelmente o PCDB não tinha nenhum representante nesse momento, consegue duas vagas, isso é muito importante. O PT, que tinha internamente um receio de redução, consegue manter essas quatro vagas. E o pessoal, como a gente já comentou, aumenta uma, o que para muitos pode parecer assim, ah, mas aumentou só um. Não, não é isso. O pessoal conseguiu quatro vagas muito bem colocadas, conseguiu um contingente de votos muito importante. E isso vai ser importante nessa discussão toda. Tivemos alguns partidos perdendo espaço, isso acho que nessa fragmentação também fica bem representativo. por exemplo, o PSDB do atual prefeito passou de um para quatro. Então, por exemplo, se o Nelson Marquesa tivesse, e no segundo turno tivesse sido eleito, a sua bancada seria mais forte para auxiliar nesse trabalho. O MDB, se não se enganar, ficou com três, e o DEM ficou com uma. Porém, como o Melo tem outros partidos na composição, ele acaba tendo. Mas, assim, independentemente desses cálculos matemáticos, a gente sabe que não é assim que as discussões acontecem em plenário. As discussões em plenário, elas dependem do assunto, elas dependem, sim, de uma articulação, e de como essa articulação vai se dar. Maureen, muito obrigado pela participação aqui no Diato ao Ponto. Eric, eu que agradeço a oportunidade. A gente ainda está apurando um pouco, a gente brinca, né? A gente está com a ressaca da eleição, acompanhando aí todos esses desdobramentos. Não dá nem tempo de descansar, porque já começou a segunda campanha, na próxima sexta-feira já começa o horário, a propaganda gratuita de TV, e vamos ter dias bem editados aí pela frente, Eric. O Diato ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Raup, edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.